Então, vamos passar para a segunda palestra desta manhã e o tema é Comércio Eletrônico e a Defesa do Consumidor no Direito Brasileiro com o doutor Bruno Viragem, doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFRS graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela mesma universidade onde igualmente obtendo os títulos de especialista em Direito Internacional e especialista em Direito Civil coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Direito do Consumidor professor da Faculdade de Direito da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul professor convidado de diversos cursos de pós-graduação lá no centro do Brasil e no exterior diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil Com. Nós temos também participação de Ana Cristina Soares de Alencar, defensora pública titular do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública e professora universitária mestre em Direito Constitucional pela Uniforme que vai presidir a mesa. Bom dia a todos, gostaria em nome da Defensoria Pública de agradecer a oportunidade de compor essa mesa e aproveitar a vencer de rapidamente, já que o adiantado da hora não nos permite mais vagões, agradecer ao público a paulética que recentemente foi proferida pelo professor Bruno Mirage na Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, fechando a semana do Direito do Consumidor, onde ele falou sobre o papel da Defensoria Pública na defesa do sistema vulnerável e na sociedade de consumo. Como não poderia deixar de ser, a palestra foi por ele brilhantemente proferida, onde nós aprendemos muitas coisas, o doutor Bruno Mirage, e eu gostaria de agradecer em nome da Defensoria Pública e de todas as pessoas que assistiram, de público, o convite que foi gentilmente aceito, porque nós tivemos o privilégio e a honra de ouvir e se estaremos novamente agora sobre o comércio. Obrigada. No primeiro lugar, bom dia, minha saudação aos contérides. O meu agradecimento pelo convite para estar neste evento, assim como naturalmente agradecimento a gentileza da doutora Ana pelas suas palavras basicamente é o nosso papel desde o presidente de Constituição e parte do nosso papel é o que eu particularmente gosto de fazer de maneira que longe de ser uma obrigação é realmente um prazer estar aqui com os senhores especialmente em Fortaleza que é uma cidade tão bonita que a gente se apaixona pela janela a janela automóvel como eu tenho me apaixonado pelo Fortaleza eu venho de automóvel chego no hotel ou vou na defensoria falo que eu moro de novo com a proposta praia mesmo só um roberto eu fui muito esforçado pra dar cedo eu acabei dormindo eu estava lindo dormir pra ir pra praia mas nós estamos vivos que a gente se apaixona pela janela automóvel então realmente eu prazer daqui desejo em outra oportunidade vir com mais mais calma enfim com mais tranquilidade pra propriedade digamos os prazeres e a beleza dessas coisas também saudável e realmente quando fui convidado eu confesso a vocês que eu não tinha conhecimento das dimensões desse evento da tradição desse evento o que eu vim adquirindo ao longo do tempo desde o convite até hoje e realmente honrado pelo rol de pessoas de juristas de personalidades que passaram por aqui nesses tantos anos de um evento nesse sentido cumprimentando o doutor Sávio o doutor André o doutor André o doutor André Alvo também o presidente do congresso o doutor Judo o vice-presidente Leonardo o coordenador Sabido e naturalmente quer dizer que nem nós sempre a gente vê e de certa maneira a gente vai pegando uma espécie de critério de impressão né os grandes eventos os bons eventos que a gente vê pelo Brasil pelo mundo queriam dizer e normalmente os bons eventos eles tem justamente essa formação que a gente vê aqui hoje que a gente são estudantes profissionais vivendo suas carreiras públicas quer dizer quando o evento tem a peculiaridade de reunir todos esses perfis né e esses interesses que são interesses próximos mas não idênticos é realmente é uma receita de sucesso do evento e basicamente comprovado pelo tempo das suas receitas então nós cumprimos a organização desse evento e na verdade o tema que foi dado a conversar com os senhores mais uma palestra realmente a comparação sobre alguns aspectos relativamente a regulação ou os desafios da regulação do comércio eletrônico o que tem que não é isso de ser curioso porque o comércio eletrônico é um tema novo mas novo em termos de direito em que a gente conta o tempo em décadas ou em séculos mas é tudo novo na experiência brasileira eu me lembro mesmo quando eu era estudante e fui estagiado no FAC lá no César da Justiça o trabalho que o FAC me deu para fazer é para fazer uma série jurídica de projetos de lei que terminavam no Congresso Nacional sobre o Comércio Eletrônico e ele me dizia não sei se ele vai lembrar eu vou perguntar ele me disse o seguinte olha tem que examinar isso aqui rápido porque vai ser aprovado está para ser aprovado no Congresso isso já foi mais de uma década um pouco bem mais de uma década estava para ser aprovado a legislação do Comércio Eletrônico no Congresso ele era consultor o Comércio do Comércio e o Comércio de Comércio e o Comércio me entregou com essa legislação para fazer um estudo todo eu virei noites e madrugadas para realmente o tempo surgir a coisa não é que esses projetos continuam lá alguns deles esquecidos outras iniciativas surgiram a esse tempo e na verdade a indagação de como regular a internet e dentro da internet como regular o Comércio Eletrônico permanece até porque se a gente for pensar e aqui há todo entusiasmo que eu vejo os senhores da organização com a internet mas o que que basicamente regular juridicamente a internet normatizar fazer lei sobre a internet e o Comércio Eletrônico deve considerar de novo de diferente daquela realidade posta e aí especificamente em matéria que nos é mais querida em matéria de contratos em matéria de responsabilidade do Cinex ou em que a internet tem peculiaridades de um novo mercado um novo espaço de mercado de consumo de produtos e centros basicamente quando começa a se desenvolver a internet do mundo há até autores especialmente um autor francês que diz o seguinte a internet ela está causando nos juristas e nas pessoas em geral uma ilusão efêmera de uma zona de não direito ou seja a internet no primeiro momento dava uma ideia de que era uma zona de não direito ou seja ninguém conseguia regular a carta ninguém conseguia fazer efetivo qualquer tipo de dever que se impusesse tem que ser essa maneira como é natural a todas as grandes intenções as grandes descobertas da humanidade um grande entusiasmo ela vai mudar tudo e ela vai mudar inclusive os nossos conceitos nossos paradigmas e por isso é difícil ou talvez é improvável ou ainda não recontra regular a internet e se a gente for bem basicamente cada vez maior o uso que a gente tem na internet a presença dela na vida cotidiana em maior ou menor grau é uma presença que tende naturalmente a aumentar eu sempre inicio as discussões não tenho oportunidade de falar sobre esse tema dizendo daqui 5 anos vamos conversar sobre outras coisas em matéria de internet está vindo ali um fenômeno que nós chamamos de convergência de mídias que vai tem tudo a ver digamos com essa implantação da televisão digital no Brasil mas esse é um passo primeiro para logo em seguida haver uma convergência de telefone internet televisão tudo num mesmo meio de difusão então se vê que a minha televisão vai dar tudo lá vai dar um tecladinho a gente já tem até hoje um tecladinho sem fio aqui já vai ser um controle zinho remoto maior isso não é exatamente um exercício de psicologia isso é um projeto do mercado para daqui 5 anos para daqui 10 anos no máximo e portanto uma presença cada vez maior cada vez mais intensa na realidade do cotidiano que é mas o que ela tem de novo basicamente em relação àquela realidade física ou sobre o mundo a diferença entre o mundo real e o mundo virtual eu basicamente identifico três características novas da internet e não a gente não é só internet mas os sistemas informáticos em geral a primeira delas é a velocidade tudo é mais rápido tudo é mais veloz a gente está aqui o fator sabe que está aqui com esse tipo a mesma mas daqui a pouco até o período descobriu um e-mail que chegou se não respondesse que o e-mail tinha chegado alguém já ia cobrar ele e não tinha respondido imediatamente velocidade o segundo é a própria ideia de espaço tempo então velocidade se altera algumas ideias de tempo a ideia de espaço se altera é aquilo que os autores chamam de ubiquidade a internet faz com que nós estejamos em todos os lugares que a gente tem então o e-mail fiz o check-in pela internet vou ver o jornal ou o porto alegre pela internet preciso hoje não é tem que fazer uma orientação bancária não preciso da agência pela internet ubiquidade a ideia de espaço se altera compreensão do espaço se altera ubiquidade escara em todos os lugares ao mesmo tempo e a terceira característica da internet que é muito intensa e é uma agência não só da internet mas dos sistemas informáticos em geral que é a desmaterialização a desmaterialização a internet é imaterial os serviços os produtos as relações que se estabelecem para a internet são despersonalizadas e desmaterializadas eu não me enxergo a negociação com um outro eventualmente por meio no máximo por meio no máximo no contato direto que se tem então eu não tenho a pessoa do outro e eu não tenho às vezes o serviço eu não consigo pelos sentidos perceber os serviços não vou do longe eu não preciso acelerar a internet como eu falei esses problemas informáticos conversavam até lá definições a pouco o dinheiro o dinheiro a moeda cada vez mais desmaterializada havia um tema que nós tivemos que se viajar com notas e notas e notas de dinheiro o volume da carteira estragando a carteira ficava muito volumosa ou quando você é criança 70 é uma notinha pequena e mais notas significa que mais dinheiro ou você trocava a nota de 50 por 50 de um para ficar com mais dinheiro hoje não tem tem 50 de um tem 50 sozinha a nota tem um cartão tem comandos eletrônicos uma escrituração contábil e uma conta corrente e dá um pouco pela tua conta lá no terminal ou seja no terminal ou seja no site do banco a gente diminuindo esse período do mês é a compra a compra está ganhando já tem muitos zeros e tem um pouco zero na frente mas depois começa a diminuir e diminuir e a compra passou zero então o final do mês está ficando só zero mas que tem dinheiro é imaterial é uma escrituração contábil é um ciclo de informática desmaterialização desmaterialização do dinheiro desmaterialização de muitos serviços muitos produtos é a música é o filme são exemplos mais comuns mas é o software é aquele antiguo quando liga o computador ele está ali incomodando tem que atualizar tem que pagar de novo ele espera de cadeira de crédito desmaterialização desmaterialização ubiquidade e velocidades essas são as grandes características diferentes da internet em relação às relações com visto das relações que nós estabelecemos digamos no mundo real e a partir disso a pergunta que vem o que é que tem que regular então de novo a partir dessas características que são próprias da internet o que é que a gente tem que regular diferente em relação às rocas que existem seja no código de estrutura seja no código de desconsultor seja em leis especiais nos espaços ou mesmo e aí sim uma preocupação importante por características muito específicas do direito penal os crimes cibernétricos sim porque lá tem toda a ideia de interpretação restritiva do tipo penal de fato de matéria de interpretação pro réu no direito penal de fato há necessidade de uma interpretação muito limitante muito específica desses novos tipos penais e porventura possa concorrer na internet sem prejuízo de a gente estacionada pela internet sem prejuízo de a gente furto pela internet e por aí adiante com as outras crimes necessidade de uma administração própria penal mas do ponto de vista digamos do direito do consumidor do direito civil o que tem que regular o que tem que regular o que de alguma maneira oferece aos contratantes oferece às pessoas expostas à internet oferece aos consumidores uma situação que merece digamos uma lei que nos proteja desses elementos dessas características diferentes distintas do mundo real que possui o mundo virtual bem